Sônia, eu quero que você conte da sua vida. Eu sei que você tem um grande apreço pela família que iniciou a Febo. E eu lembro dos anos 70. Os criadores, né? Os criadores, né? Tem história, né? A família que tem muita história. Que a Febo, eu lembro de sândalo. Sândalo é uma planta que faz a essência, sândalo. Que nós não temos muito aqui no Brasil. Acho que nem tem, eu sei. Eu sei que meu genro trouxe, acho que da Índia, um tronco. Alguma coisa que é a pura essência de sândalo. E era um império nos anos 70. Todo mundo usava desodorante da sândalo, sabonete da sândalo, que é da Febo. Então, me conta o relacionamento que você tem com essa família, com toda a sua mãe. Me conta. Por favor. Na verdade, a mamãe, a mamãe Lenice, ela teve um contato com eles, né? Eu era criança ainda, né? Eles estiveram lá e eu fiquei com eles um bom tempo. E se isso, um pouquinho só, mais alto, bem alto. Eu fiquei um bom tempo lá com eles, né? A mamãe sempre passava por lá. E eu passei por uma adoção ali, né? Uma adoção maravilhosa. Teve um tempo difícil. A gente resolveu isso, assim, de forma, assim, difícil também. Mas acredito que eles estejam bem lá. Eu deixei uma irmã lá, né? Que eu gosto muito dela. Qual que é o nome dela? O nome dela é Roberta. Então, eu deixei mãe e filha juntas para elas se resolverem lá na situação dela. E me resolvi aqui com a minha mãe, Lenice, né? Que eu amo muito. Eu precisei muito dela, inclusive. Porque eu tive que fazer resgate de personalidade. Enfim, deu bastante trabalho essa história que a gente viveu. A mamãe mesmo teve muito problema. No fim, eu nem conversei lá com a mãe de lá, que eu deixei para a minha irmã. Deixei elas ficando juntas lá. Então, que elas sejam felizes. É uma família do coração que eu desejo tudo bem que existe e possa existir. Sônia, terminou? Desculpa, cortar. É melhor cortar. Não, mas eu só quero saber, quanto tempo a sua mãe morou com essa grande família, maravilhosa família, que são as pessoas que começaram a FEBO aqui no Brasil, que até exportam, né? Quanto tempo... É, agora ela não é mais a FEBO, ela já é da Procter & Glamber, né? Ela foi vendida. E a história da FEBO está no Google. É só procurar, ou está também no YouTube. Tem entrevistas lá, tem... Os proprietários fizeram todos. A gente faz uma proteção das pessoas que a gente ama, porque a gente não sabe o que está acontecendo, né? Então, mas aí... Não é bom falar muito. Então, só queria falar... Homenagear. Quanto tempo a sua mãe morou lá com eles e você? A gente ficou um bom tempo lá. Como eu era criança, a mamãe, ela trabalhava com eles, né? Dentro da casa. Dentro da casa. E trabalhava com outras clientes também. Depois ela veio embora e me levou junto. Só que ela me deixou lá, né? Um tempo. E teve todo o processo de adoção. Foi uma adoção linda. E depois teve uma... Tipo de uma tragédia, né? Porque a mamãe me levou embora. Então, vamos pular, né? Vamos pular essa parte. Vamos pular. Vamos falar só de... Então, vamos não falar disso, né? Só de flores, cores e beija-flores, né? Mas eu só queria saber quanto tempo, mais ou menos por volta de que idade, você morou lá? Nessa família tão tradicional, tão linda. A fase dos seis anos, seis anos, até oito anos e meio, alguma coisa assim. E depois eu fiquei indo para lá até os meus quinze anos, né? Eu tinha dezesseis anos até. Depois me afastei. E a gente voltou a se ver quando eu tinha já uns vinte e poucos anos. Isso em Belém? Não, em Moema. Ah, em Moema. Mas a fábrica sempre foi na região de Moema, em São Paulo, no centro de São Paulo ou Belém? A fábrica, a mãe, acredito que é Belém, né? A outra aqui na rua Quatá, em Santo Amaro. E também tinha na Bahia. Fábrica também. São três fábricas, né? Três fábricas. Que eu saiba, né? Tinha mais também, não sei, porque eu não me envolvi nessa parte, né? Mas quando a gente era criança, nós éramos treinadas para a indústria. Você, a Sônia, chegou a morar um tempo lá também, não? Que só, né? Com a família... A Sônia, você é a Bete? Não, só eu mesmo. É? Eu fiquei sendo idona da outra. E assim, mas a gente foi treinada para trabalhar. A gente, de criança, já era treinada para administrar. Para administrar lá. Para administrar. Então, toda a minha formação foi feita em cima de administração e marketing. Hoje a gente trabalha focada em lucro. Não tem como você... Economia, lucro, organização de pessoal. Isso aí é desde criança que a gente é treinada para isso. E a formação também é essa. Não tem como... Às vezes eu não consigo ser outra pessoa. Porque às vezes a pessoa quer que eu seja outra, mas eu não sou essa pessoa. Então, aí você falou que a filha do patriarca também tem o nome Sônia, é isso mesmo? É, ela tem o nome... Ela é Sônia Maria e eu também sou Sônia Maria. Por coincidência. É. Não que colocaram o nome seu... Não, não. Eu já tinha nascido. Já tinha nascido. Nem sei como é que... E é Sônia Maria... A de lá? É. Sônia Maria Guimarães Santiago. Guimarães Santiago. Grande Santiago, né? É. Guimarães deve ser do lado materno, né? E Santiago do pai, né? É. Eu luto, assim, espiritualmente para ela ser o máximo feliz. É uma pessoa maravilhosa, né? E aí você lembra do nome da esposa do seu... Não posso falar muito porque ela já entrou emocionada. Ah, então tá bom. Então vamos pular, né? É, tô entrando muito na intimidade, desculpa, mas tem coisas que você mesmo quer falar, então você fica à vontade. É, tem que falar só com ela. O problema é todo seu aqui, tá? Quando você achar que eu passei da área, você fala, ó, Vanil, agora isso vai ter segredo, segredo, né? Sinal vermelho. Porque, assim, é bom falar o que tem vontade de falar, né? Mesmo que seja algo que não é tão propício, né? Mas você falar aquilo que você sente de vontade. E aquilo que eu sempre falo, né? Tem muita gente que tem dinheiro, quer dinheiro imediato, né? Quer muito dinheiro. Eu acho que a gente não precisa de muito dinheiro, não é? Mas nós precisamos sim, nós precisamos dar valor a quem trabalha conosco, né? É, você que é empresária praticamente, você tem que saber que sabe disso, né? Então, todo mundo tem no seu lar, às vezes tem babá, tem a pessoa que cozinha, né? Eu falo até do lixeiro que varre a sua rua, que limpa a sua empresa. Então, eu dou muito valor para essas pessoas, né? Até lembrando do Hermínio de Moraes, quando ele ia fazer a sua reunião, tá no livro, ele deu uma palestra, eu vi. Primeiro, ele falava com as faxineiras da empresa, depois com o segundo, até chegar no diretor gerente geral da empresa. Então, nós temos que dar muito valor para essas pessoas que são extremamente sinceras, não estão preocupadas de perder o emprego, né? Porque tem gente que está lá no alto, esses até se preocupam muito, né? Mas essas pessoas super humildes, eu dou muito valor, porque são pessoas extremamente, sabe assim, eu falo de padrão, de classe A, porque se não existisse pedreiros, faxineiras, as cozinheiras, né? Como que nós íamos a viver isso? E, principalmente, quem trabalha na enxada, né? Porque, hoje em dia, é difícil você ver uma pessoa que está com a enxada na mão. Normalmente, é tudo à base de gasolina ou de óleo, né? Para cortar grama, é trator. Então, eu venho de uma família muito humilde, né? Que tinha um sítio, eu produzia tudo no sítio, só não tinha sal, uma família de vários tios, né? E eu mando um abraço para toda a minha família, que meus descendentes que estão no céu, que sejam muito felizes, eu sei que estão protegendo, junto de Deus, está protegendo todos nós, como todos vocês que têm família, que são no céu, que deixaram, né? Um patrimônio maior, que é a alegria, é a união da família, a união dos funcionários que trabalham na sua casa, às vezes a pequena babá, que se torna da família, né? Um abraço para a Sueli, até o brinco com a Sueli é Camprega, né? Que cuida muito bem da minha neta, que cresceu ali junto da família Camprega, e a Sandra, que trabalha na minha casa, que é extremamente uma pessoa iluminada, sabe? É uma benção de Deus. Ela é, ela é uma linda. É uma benção. De anos já, né? E aqueles funcionários que trabalham no colégio da Yamada, eu amo de paixão, e eu tenho que frisar bem que a Elenice veio para costurar, né? Minha mãe era uma estilista formada pelo céu, ela é incrível. Então, mais que costurar, é uma estilista, é aquela que desenha, né? É, nossa. Desenhar. Eu lembro que ela cortava uma roupa, assim, olha. Ela pegava a roupa, via o seu corpo, deixa ela pegar e cortava ali, sem outro molde. Nós atendemos clientes maravilhosos com ela, né? Ela chegava com o casamento pronto, as mulheres estavam, nós íamos atender em mansões. Mais alto um pouquinho. Mais perto. Empresárias mesmo, e ela, quando nós chegávamos, as pessoas estavam só com a roupa de baixo, esperando a gente chegar com a roupa que ia para o casamento. Eu sempre fui, eu sempre assessorei a mamãe, quando eu não estava trabalhando fora, eu tinha que ficar com ela. Maravilhoso ela. E elas ficavam bonitíssimas com aquelas roupas de renda, que a mamãe fazia, né? Mulheres... Exóticas, né? Mulheres maravilhosas, muito ricas, inclusive, né? Porque não tem como a gente falar, né? A gente fala o que a gente pode falar, são todos importantes, né? Mas a muito rica, ela é diferenciada, né? Porque ela é mais exigente. E a mamãe, a Lenícia, ela tinha essa responsabilidade, ela era muito caprichosa. Às vezes nós tínhamos que atravessar a cidade para buscar determinada renda, para poder satisfazer aquela cliente, né? Muito trabalho. A mamãe trabalhou muito mesmo. Então, falando dessas clientes, você pode me falar o nome de algumas? Porque eu sei que tem uma que é a Carmen Marim de Veiga, né? Ela vestiu a Carmen Marim de Veiga e a família dela, Thaisa Lara Campos, né? Que é uma sobrinha dela, a dona Roseli Lara Campos. Esse Lara Campos é o nome tradicional de São Paulo, né? São socialites paulistãs, mas... Quatrocentonas, né? E agora acho que elas estão no interior, né, agora. Você sabe qual lugar é o interior? Eu não me lembro. Tem que ver, mas elas estão... É Lara, como você falou? Lara? Lara Campos. A Thaisa agora, ela se casou com o Matarazzo, né? A Thais? Thaisa Lara Campos. Eles não sabem qual é o Matarazzo. Eu não lembro o nome dele, mas é o Matarazzo. Aqui de Uaruz, eu sei que a Sônia Lago... Eles moram no interior. A Sônia Lago passou por lá também, que eu até que indiquei. Mamãe, ela vestiu a Sida Kalim, dona Sida Kalim, maravilhosa. Nossa, Latifi. Ela vestiu uma família inteira síria, muito exigente aquela família, muito boa pra ela. Por anos. Eu até indiquei pra... Você é uma cliente, né, mãe? É, a Khadija, né, esposa do Adinam. Também, é. Vários árabes, né? Vários. A Khadija, eu lembro que ela gostou tanto, né, que eu indiquei que ela viu minhas filhas. As roupas, ela foi assim...